Nós estamos de volta e agora para conversar com o deputado federal Edmar Arruda, ele está com a gente para falar sobre um assunto muito importante, polêmico. Nós vamos conversar sobre a PEC 241, que neste início de semana foi aprovada em primeiro turno do Congresso na Câmara Federal. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a você que está em casa. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui e poder conversar um pouquinho, em especial sobre esse tema que é muito importante para todo o país, para toda a população brasileira e que infelizmente está havendo um mal entendido em relação a alguns pontos da PEC, até colocado de forma intencional e mentirosa pela bancada da oposição, em especial o PT, PCdoB e PSOL. Bom, o senhor já apontou como votou. Votou a favor da PEC 241, que é um projeto, que na verdade é uma emenda à Constituição, que altera as regras de como são distribuídos os recursos. Essa PEC, eu gostaria que o senhor, em um breve momento, fizesse uma contextualização no que ela mexe. Na verdade, a PEC estabelece um teto de gasto para o governo, assim como nós fazemos na nossa família. Se você tem uma renda familiar de Y, você não pode gastar mais do que isso. É mais ou menos assim. Você, hipoteticamente, uma família ganha R$ 2.000,00, num determinado mês ela gasta demais, passa a gastar R$ 2.200,00. R$ 2.200,00 ela entra no cheque especial. Então, no outro mês ela vai gastar R$ 2.200,00, a conta vai ficar R$ 400,00 no cheque especial, mais os juros do primeiro mês. E é isso que vem acontecendo com o Brasil. O Brasil aumentou nos últimos cinco anos do governo da presidente Dilma. A relação da dívida PIB, nós saímos de 50% para 70%. Muitas vezes a gente fala relação PIB, você que está em casa não entende. Nós estamos falando de uma dívida de R$ 4 bilhões, R$ 4 trilhões, não bilhões, trilhões de reais. É muito dinheiro. Isso dá de juros, como se fossem os juros do teu cheque especial, R$ 500 bilhões por ano. Então, aonde nós vamos parar? Nós estamos com um déficit desde 2015, já com um déficit de R$ 100 e poucos bilhões, R$ 170 bilhões este ano, e mais R$ 140 bilhões para o ano que vem. Então, a PEC foi necessária como uma forma de intervenção num gasto que vinha sendo crescente, de forma desordenada, é isso? Isso nós temos discutido já há vários anos, inclusive a própria presidente Dilma tentou estabelecer o teto de gasto, mas infelizmente ela não tinha base no Congresso para aprovar. O que acontece é o seguinte, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, aquilo que todo mundo defende. Olha, o Estado está muito grande, está inchado, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, o Estado não cabe, a despesa do Estado não cabe dentro da receita, e isso está levando o país ao endividamento, ao descrédito, isso faz com que o governo tenha que tomar dinheiro do mercado, e com isso os juros têm que subir, porque senão as pessoas não emprestam. Na medida que o governo vai devendo mais, a taxa de juros aumenta mais, em função da falta de credibilidade do governo. Nós precisamos inverter essa lógica. O mercado tem que olhar e dizer assim, não, o governo vai pagar a sua conta. Como é que ele vai pagar a conta? Como nós pagamos? Nós temos que gastar aquilo que nós temos, nós não podemos gastar além do que nós temos. É muito bonito você ficar dizendo assim, não, mas eu preciso comprar um presentinho aqui, um presentinho ali, preciso trocar o sapato, mas vem cá, mas você vai fazer crediário para pagar, sabendo que você não tem conta para pagar. É isso que está acontecendo com o país, entende? Então, a PEC, de certo modo, disciplina hoje as rubricas do Estado. Mas eu gostaria de entender um aspecto que me parece bastante importante, porque é o cerne da polêmica. Saúde e educação perdem dinheiro? Não, não perdem dinheiro. Isso está muito claro. A PEC, ela determina que a base inicial para o valor, para o teto que nós gastamos na saúde e na educação, será, por exemplo, 2017. Então, um exemplo. Exemplo não, os números. O orçamento da saúde neste ano 2016 é 102 bilhões, 104 bilhões, para ser mais exato. Para o ano que vem, nós vamos aumentar mais 10 bilhões. Então, vai ser em torno de 112 a 114 bilhões o valor que vai ser investido na educação no ano que vem. Pois bem, a partir de 2018, este valor de 2017, que é aproximadamente 114 bilhões, que é 10 bilhões mais do que este ano, passa a corrigir pelo IPCA. Ou seja, não há redução do valor. Nós estamos simplesmente estabelecendo uma base de gasto, de investimento, que é 2017, e aí sim corrigindo pelo IPCA. Ah, mas, e como é que fica porque as despesas vão aumentar? É exatamente isso que não pode. Nós não podemos aumentar a despesa sem ter a contrapartida da receita. Agora, ah, mas vocês estão... Não poderá ser aumentado, por exemplo, o orçamento da saúde, nem da educação, e nem de outras áreas, além da inflação. Da inflação. Então, não pode-se criar um programa novo, quem sabe, incluir um projeto novo, para, digamos, um investimento ocasional em educação, ou qualquer coisa do tipo. O que acontece é o seguinte, Ronaldo, nós temos muita fraude, muito mau uso do dinheiro, má aplicação do dinheiro. Então, agora nós estamos vendo aí quanto que nós temos, por exemplo, de auxílio-doença, que a pessoa está recebendo acumulado com aposentadoria. Sabe, então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que o governo seja mais eficiente, ou seja, aplicar melhor os recursos que ele tem. Eu não tenho dúvida, eu já fui da Comissão Mista de Orçamento por três vezes, fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu tenho a convicção que isso vai fazer com que nós possamos aumentar o serviço com o mesmo dinheiro, ou seja, ter mais eficiência. O que nós chamamos na iniciativa privada de mais produtividade. O país precisa ter mais produtividade. O que é mais produtividade? É você produzir mais com menos. Se nós temos os recursos, nós aplicarmos o direito, nós vamos agregar serviço que hoje não tem. Por quê? Porque hoje gasta mal. Entende? Agora, não adianta falar assim, não, mas tem que dar o direito, tem que dar isso, tem que aumentar. Meu irmão, é o seguinte, vai tirar o dinheiro da onde? Outra coisa, outra falácia, mentira da oposição, que nós estamos fazendo isso para beneficiar banqueiro. Você sabia que desses 4 trilhões de dívida do Brasil, que o Tesouro deve, que o governo deve, só 20% é de banco? 80% é dos fundos de pensões, tanto dos internacionais e nacionais, que o governo obrigou as Previ, a Funcef, a comprar título do Tesouro, e 20% aproximadamente é das famílias brasileiras. Você que tem dinheiro no banco aplicado em CDB, talvez você não saiba, mas você está comprando letra do Tesouro Nacional. Portanto, nós não estamos preservando o banco, nós estamos preservando que a conta que o governo fez com você que está investindo, com os fundos de pensão que precisam desse recurso para pagar as aposentadorias dos aposentados, seja um garantido. E ainda mais, se nós conseguimos agora, com o teto, reduzir em um ponto percentual a taxa de juros, nós vamos reduzir 43 bilhões de juros por ano. Então, você vê que não é isso. Ou nós fazemos isso, ou o país não vai sair do atoleiro. Muito pelo contrário, ele vai afundar no atoleiro. Aí vai dizer, mas por que está fazendo agora? Está fazendo agora porque agora é a hora de aplicar o remédio, remédio que devia ter sido aplicado antes, mas que, infelizmente, o governo PT não teve competência para fazer. Então, quando o governo cria esse teto, o prefeito, o governador, não pode simplesmente mexer no orçamento a bel prazer? É isso? Não, nós não estamos limitando o orçamento do governo municipal e do governo estadual. É só do governo federal? É só do governo federal. Nós estamos até aconselhando o Estado e o município a ter uma lei própria, também estabelecendo isso, está certo? O que não vai poder é um Rio de Janeiro, por exemplo, que não está pagando a aposentadoria dos seus funcionários, dos seus servidores aposentados, não está pagando o salário. Rio Grande do Sul não está conseguindo pagar o salário com 100% da arrecadação. Minas não está conseguindo pagar. Então, que país é esse que eu faço conta sem ter o recurso para pagar? Ah, não, mas o paizão, que é o governo, vai pagar. Não vai mais. Então, os Estados e municípios vão ter que se adequar, porque não vai ter mais socorro do governo federal para pagar incompetência do governo municipal e do governo estadual. Então, afeta, de certo modo, afeta Estados e municípios, porque esses entes públicos também, esses entes federativos, vão ter que se ajustar. Não, não afeta pelo seguinte. Hoje, nós temos um status de repasse para os Estados e municípios, correto? Existe um status, hoje está sendo repassado. Esse repasse, ele vai ser mantido e vai ser corrigido. Pelo IPCA também. Pelo IPCA também. Ou seja, aquilo que é repassado para a educação, para a saúde, para outros projetos, vai continuar. Então, o que o Estado tem que fazer? Ele também tem que adequar o orçamento dele no nível que ele está hoje. O que isso impede? Impede que o Estado aumente a sua despesa, aumente os seus custos, contando com repasse do governo federal. Se ele tiver receita própria do município ou do Estado, é liberdade dele aumentar as suas despesas. Agora, nós sabemos que os municípios e Estados estão gastando mais do que tem. Hoje, não é amanhã, é hoje. Tem que se adequar, nós temos que equilibrar as contas do Estado para que tenha credibilidade. Nós precisamos reduzir a taxa de juros. Por que não reduz a taxa de juros? Não reduz a taxa de juros porque o governo tem que pagar uma taxa alta para poder captar esse dinheiro no mercado. Quando eu diminuo a taxa de juros e diminui a necessidade do governo de buscar dinheiro no mercado, esse dinheiro sobra e ele vai ser emprestado para a iniciativa privada, para o setor produtivo, a um custo mais baixo. Porque hoje o setor produtivo não consegue pagar os juros que o governo paga. Porque a atividade dele não comporta. Você está entendendo? Nós precisamos mudar essa lógica. Nós precisamos fazer com que haja recurso disponível no mercado, mas focado e voltado para a atividade produtiva, para o investimento em infraestrutura. Aí nós vamos gerar empregos, nós vamos gerar renda, a economia começa a rodar, nós vamos ter mais arrecadação. Outra falácia. Outra falácia. É, mas isso é para 20 anos. Não, não é para 20 anos. O próximo presidente da República, se ele tiver uma base no Congresso e se tiver recursos, ele pode alterar a PEC. Daqui a 10 anos vai ser feita uma revisão. Agora, não tem jeito. Eu queria que você entendesse que nós, deputados, nós temos um compromisso com a nação. Nós temos um compromisso com você que é aposentado. Nós temos compromisso com o Brasil. Ou nós vamos fazer isso agora, ou lá na frente não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. E não adianta mandar mensagem para mim, dizendo que é só reduzir o salário dos deputados, porque isso também não vai resolver. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum de reduzir o salário do deputado. Eu até defendo a redução para dois terços do número de deputados. Mas não é essa a questão. E isso ajuda? Ajuda. E nós também, o Poder Legislativo, também está entrando no teto de despesa. O Poder Legislativo também não vai poder gastar mais. Ah, nós vamos fazer a reforma da Previdência? Nós temos que fazer a reforma da Previdência. Nós vamos fazer a reforma trabalhista? Nós precisamos fazer a reforma trabalhista. Ou a gente vai fazer agora, ou os nossos filhos, os nossos netos vão pagar um preço muito caro lá na frente. Deputado, foi um prazer mais uma vez recebê-lo. Obrigado por seus esclarecimentos. Sempre bem-vindo por aqui. Obrigado, o prazer é meu e estamos sempre à disposição. Esse deputado Edmar Arruda conversou com a gente, explicou um pouco mais a importância da PEC 241. Obrigado. Obrigado.